O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro Humberto Martins, divulgou um comunicado para atualizar sobre a situação da rede de informática do tribunal depois de 10 dias do ataque hacker. O comunicado informa que o trabalho de recuperação dos sistemas apresenta cenário positivo além do previsto, estando praticamente restauradas as principais ferramentas, o que permite a retomada de todas as atividades da Corte, inclusive a realização das sessões de julgamento. Desde terça-feira, foi reestabelecido no portal do STJ os serviços de consulta processual e de consulta de jurisprudência. Também estão no ar o portal da intimação eletrônica, o serviço de peticionamento eletrônico, inclusive aquele utilizado pelo Ministério Público Federal. O sistema de geração de guias para recebimento de custos judiciais e de preparo foi reestabelecido. Com isso, os advogados podem acessá-lo por meio do portal do STJ. O Diário de Justiça Eletrônico será publicado e disponibilizado em link do portal do STJ, com decisões, acordos e despachos relacionados a cerca de 10 mil processos. O comunicado diz ainda que a autuação dos processos está sendo reestabelecida e a prioridade é para processos urgentes, como habeas corpus e mandados de segurança. Nesta quarta, até as quatro da tarde, foram distribuídos aos ministros da Corte ou registrados ao presidente do STJ mais de 1.800 processos. No comunicado, o ministro Humberto Martins ressalta que está atuando com prudência, responsabilidade e transparência para informar por meio de comunicados diários sobre o reestabelecimento dos sistemas de informática do STJ. Legenda por Sônia Ruberti